E agora o primeiro impacto, o Paraná vai falar do caso da cantora Góspel, casada. Ela fugiu com o pastor da igreja. Se fosse o marido traído você, é, você que está acompanhando o nosso programa. Se você fosse o marido dessa cantora Góspel, que foi e se embora com o pastor, e de repente ela volta para casa assim, cabeça baixa, arrependida. Você perdoaria? Confira. Uma cidade pequena com apenas 3 mil habitantes, mas aqui tem um perigo muito grande. O pastor de uma igreja evangélica já roubou 5 mulheres e ele leva embora. Aí depois ele se arrepende e traz. E dessa vez ele levou uma cantora evangélica. Ficou uma semana, mas os dois se arrependeram. A cantora voltou para o marido. E o pastor voltou para a pastora. Só que aí a pastora falou, não, não quero continuar morando aqui, vamos embora para Londrina. Para lá foi o casal. A cantora continua aqui com o presbítero. Vamos conversar aqui com o povo na rua. O senhor perdoaria? Eu não. Não perdoaria? Mas se ela ficasse só uma semana longe? Não, eu não perdoaria. Você aqui de novo? De novo, rapaz. O homem é bom, passou o rosto geral aí. Complicado. Complicado, né? O que aconteceu agora? O pastor voltou para a pastora, estão felizes e foram embora. E você, perdoaria ou não? Rapaz, eu não, hein? O senhor tem o coração duro. Não, eu perdoaria ela, porque a lei diz que pode perdoar. Mas eu não atraio da lei de volta. De volta, não. Vamos ver o povo. Vamos lá. Não perdoaria. Você tem o coração duro? Bastante. Sou ruim, não perdoaria. E você, perdoaria o seu marido se ele fosse embora com outra? Lógico que não. Não perdoaria? Nunca na vida. O seu coração é duro, então? Não é duro. Se fosse a primeira vez, tudo bem. Mas cinco, cinco não tem como, né? Parou, parou, parou. O pastor foi embora com a pastora. O pastor voltou e ela perdoou. Você perdoaria se o seu marido fosse embora com outra? Eu perdoaria. Perdoaria? Perdoaria, não. Eu não perdoaria, não? Por quê? Eu estou com pressa. Você está com pressa, não perdoa. Eu ia abraçar o... O negocinho lá, mas eu não. Aí não. Não. E ali, essa senhora dando risada. Senhora, vem cá. Rapidinho, rapidinho. Aí, pelo jeito, não perdoa também. Mas e a cantora que voltou, só a primeira vez? Não, aí tem que dar uma chancinha, né? Ver como é que fica. Vamos ver aí o que acontece. O povo está dividido. Uma parte perdoa, outra parte não perdoa. Se a sua esposa ficasse apenas uma semana longe, uma semaninha só, perdoaria ou não? E a gente volta a falar do caso do pastor Fura Olho. O índio Maringá conversou com o marido traído e também com a mulher, com a cantora Góspel. O que fez com que essa mulher deixasse do marido e se encantasse pelo pastor? Ele é bom de chaveco, será ou não? Confira. O presbítero Carlos Macedo, na semana retrasada, nós entrevistávamos o senhor e o senhor falava em oração, em quebra, em queda de escamas. E o senhor alcançou isso aí? Então, né? Nós que servimos a Deus, temos temor a Deus, nós sabemos que todas as lutas, dificuldade, nós temos que colocar na mão de Deus. E outra. E nós oramos e pedimos a Deus e Deus nos concedeu a vitória. Porque a palavra de Deus vai nos dizer, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. E a vitória está aqui do lado. E a vitória está aqui. Está feliz agora? Estamos felizes em nome de Jesus. Cantora Daniele Nascimento, uma semana longe da família, uma semana de reflexão. E o que te trouxe de volta? O que me trouxe de volta foi o arrependimento e o temor, né? Que eu tenho no meu coração e aproveitando que vocês estão aqui, eu quero pedir perdão, né? Em rede pública e a todos os que estão vendo essa matéria, que conhece, que me conheceu, conhece meu ministério, né? Reconheço aqui em rede nacional que eu errei. Reconheço e digo, estou arrependida, eu errei. Peço perdão ao evangelho que foi envergonhado por causa do meu nome. Estou pedindo perdão a todos que me amam, que oraram pela minha vida, que acredita na oração, que acredita na união da família. Então, eu quero dizer, a oração do justo fez efeito, me trouxe de volta para a minha casa, o arrependimento. E a palavra de Deus também diz, né? Que Deus, Ele resiste o soberbo, mas aos humildes Ele dá graça. Então, eu reconheço o meu erro, por isso eu estou aqui, né? E eu creio que a misericórdia de Deus me alcançou, me resgatou. Estou feliz, estou bem. Quem não erra? Quem não erra? Só Jesus. Deus não abandona, não desiste. Por mais que você olhe e veja as coisas destruídas, busca a Deus, ponha a Deus em primeiro lugar. Deus restitui família, Deus ama a família. Deus não gosta de família destruída. Eu sei que muitas pessoas vão nos criticar, vão falar mal de nós, mas nós sabemos por que nós voltamos, nós sabemos por que nós estamos juntos, porque Deus ama a família. Agora, vida nova. Em nome de Jesus. Vida nova. Mas nós não poderíamos sair daqui sem que faz algo. Eu quero dar um abraço de amor. Cara, em 39 anos de comunicação, eu nunca havia me deparado com uma situação parecida com essa. Tem um filme no Netflix chamado Lucifer, o Satanás. O Lucifer, ele é ligeiro, viu? É. Aí quando acontece isso com os casais, ele fica pé da vida. Oh, a pessoa faz a coisa errada e é culpa minha, é culpa do diabo. Eu não mando trair. Vocês é que traem. Vocês é que tem o pensamento fraco. Diz que o diabo não é culpado disso, não. Tem um amigo meu aí que, né, levou nas costas, conheço bem, pessoa chegada. Aí foram lá na igreja, o pastor falou, é isso é coisa do diabo, é coisa do satanás. Não é. É fraqueza da pessoa mesmo, viu? Ela foi, ficou uma semana fora com o pastor, não é com ninguém assim desconhecido, é uma pessoa da igreja, é, onde ela cantava, onde o casal frequentava, é. Essa é a música da cantora Gospiel, aí ó, e lá tá o pastor. E o pastor não é a primeira fiel que ele pega, cara. Ela liberou mesmo, liberou. Vai ao encontro da música aí.